Pessoal, estamos vendo mais um vídeo aqui no canal, aqui na barragem Engenheiro Avidos, município de Callazeiras e São José de Piranhas. Está ali a barragem, como vocês podem ver, está aqui as grandes serras do Buqueirão, olha essa serra como é bonita, está ali a outra. Estamos aqui na proximidade da parede e no vídeo passado dessa barragem, pessoal, eu mostrei uma grande quantidade de ferros que tinha em cima da parede dessa barragem, pronto para ser utilizado. Porém, algumas estruturas eu não sabia onde ia ser colocada nessa barragem, que não sei, na verdade eu estou aqui em cima da parede, observando de longe as obras, estamos no meio de semana, por isso não podemos se aproximar nem do pilar, nem da parte de trás da parede, como vocês podem ver aqui. A gente pode gravar só de longe, certo? E olha, aquela estrutura que eu mostrei no vídeo passado, vou até colocar aí nesse vídeo, as estruturas de ferro. Vamos ensinar o nosso vídeo aqui já nesse ponto, mostrando essas estruturas que eu acabei de chegar aqui e ver, uma estrutura bem diferente, não sei onde elas vão ser colocadas, mas observe, olha, são as placas de aço, ferro misturada, olha, essa placa aqui, olha, ferro maciço, né? Eles soldaram essas placas aqui, olha, eles soldaram essas placas aqui, olha, são várias, né? Aqui tem seis. E aqui a gente tem o que parecer as duas bocas de saída das águas das comportas do pilar. Ferro maciço, olha, duro, 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 duro. Eles soldaram essas passas aqui também, né? As tampas do tambor, olha, não levanta, pessoal, é muito pesado, é muito pesado mesmo. Olha, é ferro maciço também, olha. Está vendo, olha? Olha a largura dessas placas, olha. Olha aí, olha. Olha aqui dentro, olha, é ferro, não é oco não, está vendo, olha. Olha a dimensão, a largura dessa chapa de ferro aqui, olha. A gente tem noção do peso disso e da grossura dessa placa. Olha essas grades aqui, olha. Olha isso. São vários quadradinhos, olha. São duas bichas dessas. Tem mais chapas ali em cima, olha. O mesmo formato daquela lá. A gente pode notar que ela tem a mesma dimensão das duas portas de entrada da água do pilar. Provavelmente aqui será uma proteção para não entrar lixo nas comportas. Então aí é um gradilhado de ferro maciço. Ela tem aí em torno de dois metros e meio, três metros daqui para cá. E mais ou menos a mesma dimensão para lá, né? Parece ser portas mesmo, olha. Que nem fosse uma tela de ferro, né? Bem interessante. Ferro maciço. E eu falei até assim, que no pilar a gente não estava vendo nenhuma transformação. Mas poderia ter tido alguma transformação na parte de trás da composta, já que a gente não poderia ver ela naquele momento. E olha, aqui de cima a gente pode ver, pessoal, dois carros de concreto. Observem lá, dois caminhões, né? Esse caminhão serve para traçar o concreto e ser utilizado em grande quantidade, né? Então, aquelas estruturas de ferro que a gente mostrou, que vocês acabaram de ver aí no canal, elas já estão prontas para ser chumbadas. E eu acredito que algumas delas vão ser colocadas naquela parte de trás. Não tem à toa que tem um caminhão ali, olha. Ele está girando, olha. Um dos caminhões está girando. Olha, está vendo, olha. Girando. Ali mostra que ele está em funcionamento. Aqui a gente pode ver também, pessoal, de longe. Já que a gente não pode se aproximar, porque ele está em obras, né? Ali estão os carros, olha. Em cima da parede, está vendo? Estão os carros ali. E eu observei também que tem pessoas no pilar, olha. Observem, olha. Tem pessoas ali em cima. Barragésio da transposição do Rio São Francisco, que está em reformas nesse momento. Está vazia, porque não pode ser enchida devido a essa ensecadeira, que está ali, olha. A gente pode observar até um carro saindo dali, olha. Olha lá. Aquela ali é ensecadeira. Tem um carro ali em cima. Sai nesse exato momento. Tem uma retroescavadeira também. Isso mostra que as obras estão prosseguindo. Esperamos que ela seja concluída o mais rápido possível. Para que a gente tenha essa barragem cheia, né? Hoje, dia 21 de maio de 2024. Aqui no nosso canal. Já peço a você novamente, deixe seu like, se inscreva no canal. Ative as suas notificações, que é muito importante para o nosso trabalho. É muito importante o nosso crescimento. Observe. aqui de cima. Olha aqui. Está vendo, olha. Olha, pessoal. Essas rochas aqui, para quem não conhece essa barragem, olha. Tem umas ali embaixo. Elas são enormes, olha. Essas aqui também. Elas despencadas aqui de cima, dessa serra. Imagina a bagaceira que é uma rocha dessa desse tamanho, despencando e rolando aqui para baixo. Está um carro ali, olha. Vindo para cá. Tem outros ali em cima. Tem caminhão ali também, né? Um guindacho, olha. Então, é. Essa estrutura aqui na barragem do Arvo no meio de semana. Mais uma vez. Estão os caminhões ali por trás, olha. Bem bacana. Afinal, as obras estão acontecendo ali por trás. Novamente, depois, a gente vai vir aqui. Fim ao pilar por dentro da barragem, para ver se teve alguma alteração. E, em seguida, a gente vai mostrar lá por trás, para ver as alterações, já que as obras lá por trás estão acontecendo. e a gente pode ver os caminhões de concreto ali por trás. Está certo? Então, é isso. Muito obrigado. Se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. E até o próximo vídeo aqui no nosso sertão Paraibana. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.